É informe que a pedido do diretor relator, o item 12 foi retirado de pauta. Então, passa a chamar o item 2, é o processo 48.500.347.2016-13. Revisão tarifária periódica da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapotia, limitada, a partir de 30 de julho de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, o voto será lido pelo doutor José Jorosa. Em 28 de novembro de 2008, por intermédio da ANEL, foi celebrado o contrato de permissão número 14 para distribuição de energia elétrica entre a União e a Cooperativa de Distribuição de Energia Leda de Arapotia, a Seraldiz, com sede do município de Arapotia, no estado do Paraná. E a Seraldiz atende a cerca de mil unidades consumidor e uma receita anual de aproximadamente 7 milhões. O processo tarifário de 2015, as tarifas da Seraldiz foram, em média, reposicionadas em 41,35%, sendo 42,91% referente ao reposicionamento tarifário econômico de menos 1,53% aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1912. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabelece nova metodologia de cálculo para reajuste das revisões das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. E essa nova metodologia prevê a alteração da cláusula 14 do contrato de permissão por meio de assinatura de um novo termo aditivo. A resolução propôs também uma nova data para o reajuste, o dia 30 de julho de 2016. A Seraldiz assinou o termo aditivo em 14 de junho de 2016, por meio da resolução homologatória de 2094. E as tarifas de aplicação da Seraldiz foram prorrogadas até o atual processo tarifário. A SGT, pela nota TEC 236, de 2016, consolidou o cargo da revisão de 2016 da Seraldiz. E em 25 de julho de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou que não consta inadimplência relativas às obrigações setoriais registradas em nome da Seraldiz, conforme estabelecido na resolução normativa 538. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, a resolução normativa 704, de junho de 2016, aprovou a nova metodologia de reajuste e revisão de permissionários de distribuição de energia elétrica. E essa nova metodologia prevê que os custos da parcela B sejam atualizados anualmente, com os custos apresentados pelo permissionário limitados ao montante constante no PRORET 8.4. Já as despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste em processamento de acordo com a legislação específica e podem sofrer variações distintas da inflação, medindo o período analisado. E, considerando então esses novos procedimentos, foi calculado o reajuste tarifário anual da Seraldiz e o resultado desse cálculo conduz o efeito médio nas tarifas de ser percebido pelos consumidores de 10.53, sendo 13.34 em média para o consumidor conectado em alta tensão e 8.63 em média para os conectados em baixa tensão, conforme essa tabela número 1. E os fatores considerados no reajuste decoem da atualização dos itens dos custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a dada revisão em processamento. E essa alteração dos custos da parcela B contribuiu para o efeito médio 8.93, sendo 4.92 referente aos custos da avaliação da parcela A e 9.58 a avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram em menos 5.57% para o reajuste da Seraldiz. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou um aumento de 1.6% no processo atual. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser precipitado do consumidor 10.53% representa a conjugação dos três movimentos explicitados. 14.50% representante da atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 5.57% e o efeito da retirada dos financeiros considerados no processo anterior de 1.6%. E o gráfico 1 relata bem como esses itens se comportaram de forma mais clara. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio com a avaliação entre o cálculo do reajuste de 2015 e a revisão de 2016, a participação percentual dos itens dos custos da parcela A e B e da distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro para formar o efeito ao consumidor e a contribuição da retirada dos componentes tarifários considerados no último processo. No que tanja a parcela A, destaca-se os encargos setoriais com a avaliação de menos 33.06% em comparação aos valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 6.87%. Ressalta-se a avaliação de menos 38.53% na CDE, correspondendo a uma redução média de menos 6.81% por conta da diminuição do valor unitário do encargo. O Decreto 4541, de 2002, que disciplinou a aplicação de desconto na compra de energia das permissionárias de distribuição, também define a retirada desde a partir da segunda revisão tarifária. Assim, no processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25%, passando de 73.09% para 54.82%. A compra de energia, então, variou em 39.10% em relação ao processo anterior, contribuindo a uma revisão tarifária de 10.37%. A diminuição do desconto a partir dessa revisão correspondeu a um aumento de 14.94%. A diferença entre o efeito final e a redução do desconto deve ser a redução das tarifas de suprimento da Coppel-DIS, impactando na alteração do custo mix de energia. Observe-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com o efeito de 1.42% no RTA. A variação deve-se a variação dos valores do custo e da supridora. A permissionária, no caso da parcela B, pode solicitar o valor da parcela B limitado aos valores constando o PRORET 8.4, atualizado conforme regra estabelecida nesse procedimento. E o limite atual para a Serau-DIS é de pouco mais de R$ 3 milhões. Por intermédio de ofício número 12, a permissionária solicitou R$ 2.845.000 para operação e manutenção e R$ 1.268.000 para investimentos, reservas e outras receitas, o que ficaria acima do valor máximo estabelecido. E para adequar ao limite, a Serau-DIS fará um aporte dos cooperados de pouco mais de R$ 1 milhão, trazendo o valor final para R$ 3.066.000,00 dentro da margem. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B, que no caso da Serau-DIS, ela corresponde a 31% de investimento em outras receitas e operação e manutenção em 69%. E os gráficos 3 e 4 mostram aquela participação de cada segmento com e sem tributos. Vou ao gráfico 4, com tributos, que no caso da Serau-DIS, o custo da distribuição corresponde a 33,3%. Dos encargos setoriais, 10,2%. Dos tributos, que vai dar a soma, vai dar praticamente 16%. O custo da energia é 27,1% e o custo da transmissão em 13,1%. E no que diz respeito aos componentes financeiros para o próximo período tarifário, a avaliação de tarifo foi de menos 5,57%. Destaque os financeiros de retenção pelas distribuidoras de recursos provenientes e aplicação das bandeiras. tarifárias que serão revertidas a conta bandeiras, cuja reversão correspondeu a menos 8,54% nesse processo. Deve-se destacar que o saldo financeiro referente ao recalco da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, constante no artigo 11 da resolução homologatória de 1912, no valor de pouco mais de 745 mil, não mais serão adicionados aos cálculos da tarifa da permissionária. No termo aditivo, assinado em 14 de junho de 2016, consta que a tarifa até o momento da assinatura garante o equilíbrio econômico financeiro da permissionária. Assim, não cabe a aplicação de ajuste na receita para corrigir eventuais diferenças de arrecadação no processo anterior à assinatura do termo. E o gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 no período entre 2012 e 2016. E no caso da Seraldis, que está em amarelo, ela está bastante abaixo do IGPM e também do IPCA, bem como da tarifa da sua principal supridora, Coppel. Quanto aos descontos que serão repassados, o valor mensal que será repassado para a Eletrobras para cobrir os descontos aplicáveis, nas competências de julho de 2016 a junho de 2017, será de pouco mais de 106 mil reais. E esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2015 e junho de 2016. Quanto aos processos tarifários, nos processos são calculados os parâmetros para cálculo de encargo de responsabilidade da distribuidora, bem como os parâmetros para ressarcimento referente à migração de consumidor para a rede de vaga constante do Decreto 5597-2005. E no caso desse encargo de responsabilidade da distribuidora, seguiu-se o que está definido na Resolução Normativa 414, com os dados da parcela B enviado pelo PIB permissionário e o OC definido pelo PRORET 8.4. Já no caso dos parâmetros para o cálculo de ressarcimento constante do Decreto 5597, o beta a ser utilizado será o mesmo da primeira revisão tarifária, uma vez que em fase da nova metodologia, a parcela B informada não tem o detalhamento necessário para o cálculo do parâmetro. Para definição do horário de ponta, como no primeiro ciclo de revisão tarifária, será adotada e definida a resolução da principal supridora, a Coppel diz. Então, pelo exposto do que consta do processo em tela, o diretor Tiago vota pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa para homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Seral diz, avigorar a partir de 30 de julho 16, que conduz ao efeito médio se percebido pelos consumidores, de 10,53, sendo de 13,34 para os consumidores conectados em alta tensão e 8,63 para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao sofrimento da Seral diz, pela sofridora Coppel. Fixar o valor das cotas da CDE e do Proinfo. E, além disso, homologar o valor mensal do recurso da CDE, no valor de 106.535,08, centavo a receber passada pela Eletrobras, a Seral diz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Erapoti Limitada, a Seral diz, a vigorar a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,53%, sendo de 13,34% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,63% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Seral diz pela supridora Coppel Distribuição. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa. Homologar o valor mensal de recurso da CDE, montante de 106.535 reais, a ser repassado pela Eletrobras, a Seral diz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária.